Então vamos lá, esta agora é especial. O que eu quero, ora eu quero, o que será, e ela quer, os salvos sejam o que eu penso em ver. Tic, 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 isto é uma mais para a minha menina. Tic, 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 ela põe à roda a minha pobre cabecinha. Tic, 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 o seu grande amor, Tic, 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 t Tico, tico, ela é tão atorvida Tico, tico, mas também é uma querida O que será que ela quer? Que se sou dela quer eu ganha ou não ganha O que será que ela quer? Mas talvez seja o que eu quero perder Tico, 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 tico Isto é um balanço pra minha vingata Tico, 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 tico Ela põe a rola da minha bolca de filha Digo, digo, diz com voz apaixonada Digo, digo, cá eu não entendo nada O que será que ela quer? Diz-te sobre ela queira ou queira ou não queira O que será que ela quer? Mas tal Deus seja o que eu penso quem quiser Vá lá! Ti, 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 ti Isto é o para mais para a minha vinguina Ti, 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 ti Ela põe a mão da minha porta no suco Ti, 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 ti E se o teu amor quiser que sou eu Ti, 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 ti Isto é o para mais para a minha vinguina E só penso que é meu Dançar em Portugal Tanto marias de grão É o que o Lucival quer para ter uma mulher E o que sabe é mais não Mas mulher de brisa A dançar é muito grada E anda sempre alerta Pois quando alguém à perna E está logo, basta lá Olá! Rapaziada, vamos dançar É gostar, é gostar do bagarinho Porque é dançar quem nos leva a mal E é que não dá mal se for congitivo Rapaziada, vamos dançar É gostar, é gostar do bagarinho Porque é dançar quem nos leva a mal E é dançar quem nos leva a mal E dançar quem nos leva a mal E dançar quem nos leva a mal Capaziana, amenaçada E é gostar, é gostar de carinho Porque amenaçada, ninguém me leva a mal E é do normal, a pôr um juizinho Capaziana, amenaçada E é gostar, é gostar de carinho Porque amenaçada, ninguém me leva a mal E é do normal, a pôr um juizinho Vem a te lembra do amor, como tudo começou E te esqueciste e eu não O nosso primeiro jamais foi atrás da igreja O padrinho de verão A lua estava a servir a tua poupa de mim E toda a aldeia também E é dos meses de estar e para mim de estar E é do normal, meu bem Toda a nota gritou, até o bar ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre tocar Eu vou a todo cantar Aperta, aperta com ela Todos os portados dos joios Então é rio em que foi Aperta, aperta com ela Assim em boa posição Com o seu novo paixão Esse vai do meu E toda a aldeia também Até o bar ajudou Aperta, aperta com ela Ela é dos segredos do cara E tudo, todo cantar Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Quando os portados dos joios Então é rio em que foi Aperta, aperta com ela Assim em boa posição Então é o nosso paixão Esse vai do meu Aperta, aperta com ela Não, 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 não Ah, tá bom Aperta, aperta com ela 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 Vão sol, vamos à despedida. Abaixo. 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 Muito obrigado. Até sábado. Abaixo. Abaixo. Abaixo.